Uma hora vai ficar no zero a zero. Mas você tem que oferecer algo de qualidade desde o início. Sim. Ou pelo menos tentar. E aí você faz aquela retroanálise e fala o que deu errado, o que eu posso melhorar. Ir em eventos, ver o que o teu não tem. Posso implementar isso. Entendeu? E assim você vai melhorando. Eu acho que é essa a ideia mesmo. É igual a Iada falou também. É engraçado que para muita gente que está assistindo em casa, até é legal ressaltar isso. Porque muita gente às vezes se pergunta, mas esses caras estão dominando o que eles estão falando aí. Por causa que o papo é o mesmo. Tá ligado? Tipo assim, você é de um núcleo totalmente diferente do teu olho. Não tem nada a ver com o circuito. Vocês nem se conhecem com certeza. E a mesma ideia que é preparada aqui é essa. De passar essa percepção para o público, tá ligado? Porque assim, o que faz o diferencial não é aquela coisa assim que às vezes me perguntaram para mim mesmo assim. Pô, mas você quer ganhar dinheiro com isso? E eu falo assim, lógico. Que às vezes as pessoas têm medo de falar assim. Porra, eu quero ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu gosto. Que é o sonho de todo mundo. Sonho de qualquer mundo, né? É o sonho de todo mundo. Só que muita gente tem medo de falar isso. Só que eu quero um dia oferecer um trabalho que você fale, nossa, que massa esse trabalho, mano. Vale isso. Entendeu? E eu ganhar com isso. Não tem nada de errado disso. Não estou enganando ninguém. E é a parada que você quer oferecer. Você quer oferecer uma experiência foda para o cara. Para o cara, na hora dele chegar lá e ir embora. Mano, eu gastei aqui, sei lá quanto, mas que rolezão. Foi muito foda. E é a mesma coisa que todo mundo que vem aqui fala, tá ligado? Quando você vai numa festa, o que é bom? É você extravasar, você curtir pra caralho, você se divertir. Então, é todo esse sentimento que a gente sente lá e depois fala de sair renovado. Eu fico feliz em proporcionar para que a pessoa sinta isso também, sabe? Então, tipo, isso, cara, não tem preço. Tipo, a pessoa sair do rolê. Cara, porra, festão, mano. Eu, mano, nem sei o que dizer, sabe? Que a pessoa seja, tipo, mano, obrigado. Tipo, objetivo cumprido, tá ligado? Isso aí.